Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, você que está procurando conteúdo do Warframe, eleitoriamente aí, vem nos outros canais, rapaz, tem vídeo todo dia aqui, e tem uma série Babyframe que a gente passou dos 100 ontem, estamos no episódio 101, e aí a gente vai começar agora a mostrar também algumas builds que eu estou montando aqui, me falaram que o Kong era muito bom para fazer espionagem, e realmente tem razão, gente, eu não comprei nada de ninguém, eu fiz aqui a build, se você tiver algumas sugestões em cima do que eu vou mostrar para vocês, é bem-vindo, pode trazer aqui, tá, então é o seguinte, vamos lá mostrar o que eu fiz, né, eu gosto dessas pessoas de TV também, mas eu não comprei nada de ninguém, eu fiz, está aqui, camaleão, vamos pegar aqui um o Kong, vamos pegar essa build aqui, eu gosto de trocar só nessa build aqui, vamos pegar aqui o Kong, o Kong com o, vamos lá, o Kong, tá, eu vou deixar aqui uma fumi, se você não tiver uma fumi, não sei o que isso vai jogar, mas pode botar uma arma, o que temos aqui, beleza, vamos lá, vamos mostrar, aprimorar, qual que é a ideia, gente, o que eu fiz, eu não usei a habilidade 2, eu só usei a 1, tá, porque se eu pegar o Kong aqui, ó, tá, eu não vou detalhar detalhes do que é o Kong, tá, vamos direto para o assunto aqui, que é o seguinte, toda essa, ó, tá vendo, build, né, do Kong, espionagem, certo, então, vamos fazer, focado a 2, transforme-se em uma nuvem, flutue pelo campo de batalha, e atordoando inimigos próximos e curando o Kong e seu gêmeo, esquece o gêmeo, esquece curar, é só espionagem, então, assim, o importante é que essa nuvem aqui, ele vai e passa pelos lasers, beleza, é só isso, tem que saber por enquanto, depois, a gente vai contra a build, tá, o que a gente fez aqui, ó, eu não tenho como colocar outra aura, tá, gente, não tenho, não tenho, não tenho como colocar outra aura aqui, ó, o que tem para hoje é isso, tá, ó, posso até deixar isso aqui, ó, caberia aqui, tá bom, ó, vamos ver se posso colocar uma outra coisa aqui, que adiantaria, um corredor, isso aqui aumenta a vontade de corrida, tal, pode ser também, tá, mas eu vou deixar bonitinho aqui, ó, só para não ficar com a aura muito zoada, tá, ok, beleza, o que que eu fiz, eu sofoquei, gente, uma coisa chamada duração, tá, esquece força, aí pus eficiência, eficiência, né, também não, coloquei um stream limita da eficiência, um flowzinho aqui, tá, vou tirar aqui o Guardian e o Energize, para não influenciar na sua build, tá, aqui, ó, eu coloquei duas coisas para aumentar a conjuração, se você tiver, tudo bem, se não tiver, não tem importância, gente, tá, e aí que eu fiz, ó lá, duração, tá, algo message, aí tem um continuous aqui, duração, tá, e aqui também o Naro, 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 Mindy, né, essa praça aqui, eu não consegui upar muito, ó, como que eu não tenho um endo, tá, beleza, então basicamente é isso aqui, vamos lá para, para fazer, eu estou fazendo, eu estou farmando, sabe o que, a Ivara, vamos ver quantas partes faltam da Ivara, ó, equipamentos, inventário, e vamos colocar Ivara, a Ivara, gente, ó, a normal, tá, gente, a normalzinha, falta o que, o BP, tá, eu vou trazer um vídeo depois do farm da Ivara, tá, mas se vir o BP, seria muita sorte, né, quem sabe, né, vamos lá, beleza, então falta só o BP dela, qual a missão, nossa missão, certo, nossa missão é a seguinte, depois tem uma tabelinha aqui, tá, deixa o jogo fechado, para ninguém se atrapalhar, você vem aqui em Sedna, Sedna, capa, é isso aqui, ó, tá, missão de espionagem, tá vendo, Sedna, beleza, e capa, vamos lá, o que que eu tenho que fazer, gente, você vai ter que fazer a missão, no meu caso, que eu quero pegar a Ivara, né, sem acionar alarmes, tá, porque se você fizer isso, você tem uma grande chance de fazer certinho e vim, tá, então já peguei o Neurovisor hoje, e eu já fiz, já, eu fui na minha cola aqui, ó, tá, minha colinha aqui, ó, já foram 22 tentativas, vou até marcar aqui, ó, 22, e vou deixar até marcar 23 com essa aqui, ó, tá, em 23 tentativas, com essa, eu consegui a parte do NeuroVitor, tá, outras partes, não é no mesmo lugar, hein, gente, cada parte do Dropper no lugar, o BP Neurovisor nessa missão, tá, aqui é o seguinte, eu vou fazer a missão normalmente, aqui, ó, vocês viram, eu quero carregar mana, né, ABC, tá vendo, tô com uma fumin, ah, não mostrei o vídeo da fumin, né, sabe quando eu tô usando a fumin, porque ela não faz barulho, tá, ó que bacana, ó, apertei o 2 do Kong, ó lá, ó lá, tá vendo, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, posso passar por aqui também, tá, só vou passar aqui pra dar uma, de mana, 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 eu não quero acionar, não só o alarme, mas é mais pra poder, fazer esse impulso, opa, e o que que é isso aqui, ó, falta acho uns 2 pra mim, só, vamos lá, quantos faltam, ah, consegui, hum, tá perfeitinha, vamos deixar aqui o fumin, ah, não quero ultimando ninguém, ah, porque não é, vamos lá, seguinte, ó, vocês viram que eu apertei o 2 ali, né, eu posso sair rápido aqui, gente, quer ver, ó, deixa eu apertar o 2 aqui, ó, e vou rapidinho, ó, tá, vai, 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 tá, não precisa fazer isso, mas, eu quero fazer aqui, ó, ó, vou apertar, eu tô com uma parazon, que vai me deixar invisível, tá, eu mostro depois a parazon pra vocês, ó, vou apertar aqui, ó, em vez de quando ela faz isso, ela consegue fazer direto, eu tenho aí uns 15 segundos pra, pra poder correr, sem ficar invisível, tá, e aqui é de boa, eu já fiz muito essa missão, então ia ser quase de foda, vai ter um outro armadilho aqui, aqui com o Kong, aperto 2 aqui, ó, aperto 2 de novo e sai, certo, venho aqui, ó, a parazon também funcionou de novo aqui, aqui, não é essa aqui, né, tem umas que tem um treco aqui, esse não tem, de novo, pela terceira e seguida, isso é difícil, hein, ó, tá vendo que abriu aqui, ó, e posso fazer o seguinte, gente, ó, posso apertar o 2 aqui, ó, e vai, 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 corre, tá, vamos lá, xiii, vai, mas tá bom a minha mana, tá, de mana agora, por isso que eu deixei aquele flowzinho lá, ou também posso fazer o seguinte, ó, o que posso fazer, vou vir aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer mais rápido ainda, vou pôr bolachinhas de mana, né, você pode fazer dessa maneira também, né, que aí eu vou só usar o 2 e vai, né, é que assim gasta recurso, né, mas a gente tá começando a ficar, assim, digamos, mais tranquilo de recurso, né, deixa eu encher aqui isso aqui, se eu tiver depois um Kong de mana melhor que esse, melhor, tá, ó, enchendo ali, tá, um mais um pouquinho, e também o, o, a eficiência gasta menos, né, vou comer um pouquinho aí, bom, deixa eu comentar um pouquinho aqui, quero fazer sem ninguém me chamar atenção, vamos lá, de esquenta os metros, né, então vamos lá, 2, vai, ó, eu vou continuar bem rápido pra vocês verem, tá vendo, 2 de novo, ó lá, 2 de novo, não dá nem pro bicho me ver, né, nem eu me vejo às vezes aqui, 2 de novo, opa, vai, vou tirar isso aqui, pra tirar o, aaa, o bicho passou a lida, né, para tirar o meu barato, esse cara aqui, eu só desfaz isso aqui, pra não ficar chamando nada aqui, opa, é o que eu preciso aqui, vem aqui, ó, vai filho, ó, não tem alarme não, não era alarme, tá bom, ai, sai daqui, vamos lá, vou tirar o meu barato, vou apertar aqui, uma comparação de novo, a quarta vez, ah, isso é incrível, vamos lá, vou tirar aqui, ó, aqui, vamos lá, rapidinho, eu faço tanta facilidade, agora não vai ser, ah, tá, esse é muita, muita, eu podia usar o Y, mas não preciso aqui, vamos lá, agora é o seguinte, ó, 2 de novo, e fumacinha neles, vamos lá, e corre, vai, 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 e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, vamos lá, fuaam, bateu a cabeça no 2 ali, nem sei que está subrando de mana aqui, para o baixo, vai para lá, passou, revocui, vai, 2 de novo ali, e vai, e tal, passa ali, não perde o rumo, não perde o rumo, não perde o rumo, vamos lá, para cá, ali, vai, no, olé, e de novo 2, nem sei se vai subir, nem sei se vai subir a mana, aqui, foi, cheguei, eu vou banar aí um pouquinho, vamos aqui de novo, uma paração de, não acredito, quando eu estou fazendo assim, normal, não faz isso aqui não, isso aqui, aqui, aqui posso até usar o 2, mas por favor, vamos usar o 2, será que passa o que é errado, né, ai, ai, mato o cara aqui, e aqui, vamos aqui, vou usar, só para poder, e aqui vou usar o 2 de novo, vamos ver, 2, 2, vai, vai, então sei lá, aqui, já põe aqui, tem um cara aqui, vou matar ele, bateu, não tem ninguém aqui, passei, e vai de novo, e vamos ver o que vamos ganhar no final, e, foi, agora é só 2, não, ainda não, ainda não, ele tem que subir o meu vovador, agora vai, 2, vai, e, para baixo, para cá, você viu que eu perdi 2, vamos rápido ali, foi, está vendo, isso aqui é uma espionagem, ultra hard, tá, e o que a gente ganhou no final, é, relíquia, e, eu vou fazer isso aqui, pela, 23, 24, aí, depois quando eu fizer, eu estou marcando aqui, gente, teve um mapa que eu fiz 45 vezes, o outro 52 vezes, e eu não fiz uma, agora, faça essa parte aqui, essa aqui, vai demorar muito, é isso, gente, essa é a maneira que você está fazendo com o Kong, né, então assim, faz sem fazer, acionar o alarme, tá, vai vir alguns mods raros, se eu ver, vai ser bacaninha para você, tá, e tem a chance de dropar a Ivara, depois a gente vem aqui, com uma, com uma, buildzinha da Ivara, quando eu pegar ela, bonitinha, tá, e aqui, ah, te mostrou também a fumin, né, que eu acabei de não mostrar a fumin, tá, essa fumin que eu estou usando, né, foram 5 formas, tá, gente, é Baby Frame 101, né, aqui já está quase deixando de não ser Baby Frame, tá, beleza, gente, então deixa o likezinho, seu joinha, e até mais, pessoal, valeu, obrigadão por todo mundo aí que está participando do Baby Frame, valeu, pessoal, até mais, valeu, tchau.